Oi E aí galinha que está assistindo meu vídeo nesse momento Eu sou a Amanda Essa aqui é minha filha da luz finalmente finalizada Eu nem sei, não contei Quanto tempo eu fiquei nesse processo Pra fazê-la, mas finalmente tá pronto, tá linda Vai ver no Instagram, tu me segue lá Cala a boca Amanda E esse é o meu canal Enfim, muitos de vocês andaram me perguntando recentemente O que vai ser, de como treinar essa dragão Da franquia, tudo no geral Eu resolvi fazer um vídeo explicando isso Falando de novidades também que tá acontecendo Nesse universo da Fendon, de como treinar esse dragão Então vamos nessa, primeiramente Eu vou falar do que vai ser da franquia Desde o ano passado, o diretor De como treinar esse dragão, Jim DeBlois Ele falou que ia ter uma nova série Que no caso, Dragons Rescue Riders Que no caso seria Corredores ao Resgate Mais ou menos numa tradução livre E a gente ficou especulando que essa série Iria se passar entre o segundo e terceiro Filme da franquia, porém Isso foi mudado, ou na real Nunca foi assim pra falar a verdade Mas enfim, ela não vai se passar entre o segundo e o terceiro filme Como a gente queria, como a gente imaginava, como a gente anseia Por favor, ainda façam uma série Entre o segundo e o terceiro filme a gente precisa disso Mas enfim, essa série vai ser uma série não canon Ou seja, que não tem nada a ver com a história principal Com personagens novos Tanto humanos quanto dragões No quais os dragões vão falar E que vai ser um negócio bem mais infantilizado O que pra maior parte da fandom Principalmente pra parte que não é criança É uma tristeza miserável Né? Porque a gente não vai Poder acompanhar tanto desenho Porque vai ser um desenho mais focado pro público infantil Enquanto como traça dragão gera mais Tipo, aberto, sabe? Você é adulto, você gosta daquilo, entendeu? Não só porque você viu quando criança Mas porque aquilo realmente te agrada Eu provavelmente vou assistir, vou dar uma chance Assim, vou ver se eu continuo, né? Vamos ver, de repente eu estresse até alguns vídeos no canal sobre Mas vamos ver como é que é Inclusive já saiu meio que um storyboard, né? Animado, com vozes dos personagens Já que eu vou botar até passando aqui Que tem os personagens novos Que tem três personagens aí Que pelo que eu vi, os nomes são Leila, né? Que é a humana, o personagem principal Tem o Purple, que é o dragão gordinho Que parece um Gronkel E tem o outro dragão Que aparentemente pra mim ficou uma mistura Do Banguela com um zíper arrepiante Por causa do formato da cauda E também um pouquinho do corpo Que é um pouquinho mais comum É... Que eu não lembro o nome dele Mas eu vou colocar aqui Caso eu saiba, né? Porque eu não sei se já foi liberado Exatamente o nome dele Mas, enfim, vai ser essa série E aparentemente eles não pensam em fazer, né? Uma série no momento que se passa Entre o segundo e o terceiro filme Mas eu espero que eles façam Inclusive, inicialmente Quando liberaram que ia ter essa série, né? Nova que os dragões iam falar A primeira coisa que veio na minha cabeça Seria, tipo, um spin-off Que seria num mundo escondido Com os dragões, tipo Falando entre eles O Banguela liderando tudo lá E a gente, tipo Ouvindo o que eles estão falando Ou não necessariamente falando De repente o pensamento Ou a gente entendendo mesmo O que eles dizem lá Naqueles resmungos que eles fazem, né? Eu achei que essa ideia seria muito legal Mas não Eles vieram com essa ideia De fazer realmente um desenho Nada a ver com a história principal Com personagens novos, né? Vamos esperar o melhor, sinceramente, né? Porque assim, pelo menos A fandom continua por mais um tempo, né? Com essa nova série Não que a fandom vai acabar, né? Mas a gente continuaria Com um pouquinho mais de atividade Outra coisa também Que o pessoal quer saber É se, tipo Vai ter mais merchandise De como treinar seu dragão Porque recentemente Teve a feira de brinquedos Dos Estados Unidos E agora Daqui umas duas semanas Vai ter a feira de brinquedos Aqui do Brasil Que inclusive eu estarei presente Vou filmar lá, tá? Então, tipo O que tiver de novidade De como treinar seu dragão 3 Eu vou estar lá filmando Pra vocês Se tiver bastante coisa Inclusive eu faço um vídeo separado Do vídeo que eu vou gravar lá Mas enfim, vai ter essa feira de brinquedos E o pessoal fica se perguntando Se vai ter mais coisa Vai ter mais coisa Já foi liberado Na feira dos Estados Unidos Provavelmente as coisas que tem lá Vão trazer pra cá E eu vou estar mostrando pra vocês Assim como vocês Eu quero saber o que vai vir aqui pro Brasil Porque eles não trazem tudo aqui pro Brasil Porque quem faz os brinquedos De como treinar seu dragão Pelo menos esses novos Que estão saindo Não sei os antigos Não sei se era a mesma marca Atualmente eles estão sendo feitos Pela Spin Master Que é uma produtora de brinquedos É uma fábrica Que não tem aqui no Brasil Aqui no Brasil Ela é distribuída pela Sunny Então a Sunny Que vai estar representando lá Essa fábrica aqui no Brasil E a gente não sabe O que eles vão trazer pro mercado Depende dos compradores Mas lá naquele No dia da feira Provavelmente eles vão decidir O que vão trazer ou não Porque os caras vão lá pra decidir isso Inclusive vocês já devem estar se perguntando Nossa será que eu posso ir nessa feira Não gente A menos que você tenha canal no Youtube Que você trabalhe realmente Na indústria de brinquedos Não dá pra você ir nessa feira Então tipo eu consegui por causa do canal Mas fiquem de boa Filma lá tudo pra vocês Então vocês vão ver aqui no canal Tá? Continue acompanhando Se você não for inscrito se inscreva Que vai ter bastante coisa aqui Ainda de comentar essa brinão E outros filmes, desenhos, séries E outras tranqueirinhas aí Outra coisa também ficou pendente né Na série Coisa que os fãs mais ávidos já sabem né Mas que a maioria dos fãs não sabem Então eu queria falar pra vocês Que no caso É o nome oficial Dos filhos dos soluços Que são Zephyr Zephyr? A menina né Mais ou menos Eu não sei exatamente como se fala né Porque a gente só ficou sabendo o nome por escrito E Nothing Que é um menino Inclusive eu gostei um pouquinho mais Do nome do menino do que da menina Porque Zephyr ficou um nome meio tipo Sei lá, masculino talvez Então tipo eu achei meio estranho E também muitas pessoas ficam meio na dúvida Sobre o gênero dos filhos do Banguela Se é um macho e duas fêmeas Ou dois machos e uma fêmea Porque né Pelo menos tem que ter um macho e uma fêmea ali no meio Então tipo Ou dois de um ou dois de outro Os fãs estão especulando Porque a gente não tem ainda Uma confirmação oficial Mas eu acredito mais nessa teoria dos fãs né Que no caso São duas fêmeas e um macho No caso Eles estão especulando Que a branquinha E aquele que tem uma mancha no nariz Seriam as duas fêmeas E aquele que não tem nada Inclusive é o que eu personalizei Esse daqui seria o macho né Que é o todo mais pretinho Com os olhos verdes igual o pai seria o macho Que eu acredito que É isso mesmo Porque olhando os filhotes Eu percebi uma coisa Porque o macho Porque só esse filhote né Que é o que a gente Que é o macho Ele tem mais orelhinhas né No caso Ou chifres Que inclusive por isso que eu consegui fazer Com o Banguela mesmo Porque as outras duas Elas não tem tipo Tá vendo Ele tem três aqui Esse aqui eu pintei Mas o filhote é igual Eu percebi isso quando eu vi os Funkos Inclusive no filme Eu não percebi isso Mas tipo Esse daqui ele tem as três orelhinhas Só que os outros dois Eles só tem essas duas Eles não tem essa última de baixo Então eu acho Assim teoria minha Eu não vi a fandom ainda falando disso Mas que tipo Talvez essa quantidade de chifrinhos e orelhas Tenha a ver com esse lance de ser macho ou fêmea Inclusive a gente não sabe né Se os outros filhos da luz São machos ou fêmeas Aqueles dois que aparecem no trailer Que eu até comentei nesse vídeo aqui Que vai estar aparecendo no card Provavelmente desse lado Acho que é o card Porque aparecem dois lá Só que a gente vê muito de longe Então a gente não consegue saber A quantidade de orelhas Barra chifres que eles tem Pra saber se são machos ou fêmeas Isso se a minha teoria tiver certa E se for realmente Isso que define o macho ou fêmea Inclusive Será que isso também é uma coisa Da espécie do Fúria da noite e da fúria da luz Porque né Como eles são espécies primas Pode ser que isso aconteça Entre os dois Então acho que é isso Então eu acredito que aqueles dois Outros filhotes são fêmeas E que esse daqui Seja o único macho Além do mais Outra teoria também que eu tenho Que eu quero falar nesse vídeo Aproveitando né É sobre os filhotes também Porque cara Se você reparar bem Na real isso é bem óbvio Tipo passam pelo menos Uns 7 anos 8 O Soluço sem ver O Banguela e os outros dragões Porque a filha mais velha dele Aparenta ter uns 7 Mais ou menos uns 6 ou 7 anos E considerando também Que eles se casaram Que eu não sei se eles já tiveram Tipo filhos no mesmo ano Tipo se casamos Opa bora ter uns filhos Então já bora ter aqui Bem que mesmo se eles tivessem filhos Tipo logo depois Se casarem também Demoraria 9 meses Então pelo menos uns 8 anos Assim sem ver os dragões Cara Pra quem assistiu a série Manja que dragões Crescem muito rápido Por causa do Garf Garf é um dragão Que apareceu na série Que era um canção da morte Que os cavaleiros acharam Como sendo um ovo Né e descobriram lá Que era um filhote Descansou da morte E depois soltaram lá Com a mãe dele E alguns Algum tempo depois Que eu acredito que no máximo Seja alguns meses Sei lá Vamos botar uns 3 meses Eles vão lá visitar o Garf Ou acabam vendo ele de novo Por acaso E o filho da mãe Já tá grande Já tá adulto Ou seja cara Em 7 anos Nem ferrando que o Banguela e a Folha da Lua Só teriam 3 filhotes Divulgando esse tempo E essa ideia Que a gente já tem aí Sobre o Garf Cara dá facilmente Pra eles terem mais de 50 filhotes Até porque Cada dragão Né por exemplo No especial dos Nogatog Que tem Quando eles vão a casa lá Cara cada dragão Tava tendo em média Assim uns 3 Até uns 10 filhotes por ninhada Então cara Considerando que os dragões Podem ficar adultos Em sei lá Vamos botar 3 a 5 meses Mano O Banguela e a Folha da Lua Já botaram vários Folhas da Noite Aí no mundo escondido Entendeu? Aqueles 3 são só os mais novinhos Os mais recentes Que estão com eles Já tem muito mais Que inclusive seria uma coisa Que eles podiam até explorar Se houvesse aí um outro filme Que é outra coisa Que a Franquia também tá falando Tem muita gente falando Que eles tão pensando Em fazer um quarto filme Só que isso é mentira Já apareceu aí notícia O diretor Não quer fazer um quarto filme Ele não acha necessário E não precisa Porém se a Dreamworks Um dia cair E der na telha deles Fazer um quarto filme Eles vão fazer Porque é a Dreamworks que manda O Jim Ele tem uma influência lá dentro Mas não é tanto No quarto filme eles vão Então pode ser que algum dia tenha Mas se depender do Jim Não vai ter Fechou a franquia Então a gente nunca vai saber Se o Bangué da Fura da Luz Tiveram outros filhotes Mas a gente sabe que eles tiveram Só não apareceram no filme Até porque também Em questão de merchandising Eles não podiam fazer O Bangué da Fura da Luz Aparecer lá com 50 filhotes Porque não ia ter Bonecos suficiente pra vender né Então mostraram só esses três Mas eles com certeza tiveram mais Com certeza É E a última coisa que eu queria falar Aqui nesse vídeo Também é uma novidade Que saiu agora pra nós Fãs que eu montanasse o dragão Que eu pessoalmente Fiquei muito feliz Porque né A gente esperava que ia ter Alguma coisa legal nos cinemas Ou até de repente Alguma rede de fast food Com o McDonald's Barber's Burger King Essas bodegas Que na real só teve os copos Que inclusive são esses daqui né Que vem aqui no meu armário Vocês nunca viram eu acho que Eu abri nesse armário né Eu mostrei aqui dentro Vocês nunca vão saber exatamente o que tinha Enfim Esses copos aqui que saíram Inclusive eu peguei os dois Que pessoalmente eu não achei tão bonito Tipo a parte dos dragões Sabe o fundo tá bem legal Só que os dragões tipo Só colaram o adesivo aqui E eles ainda tem tipo Umas bolinhas aqui em cima Que brilham no escuro Mas assim não é um negócio tão legal Então eu acho que eles Podiam ter feito um negócio mais legal Então eu fiquei muito feliz Porque a Nestlé Vai lançar ovos de páscoa De como treinar seu dragão né Que são esses daqui ó Bota aí na tela Que vai ter o banguela A fúria da luz A tempestade E o dente de anzol E eu fiquei muito feliz Porque cara São bonecos muito bem feitos Que inclusive parece com Esses daqui que eu tenho aqui Inclusive a fúria da luz É até baseada nesse banguela Aqui mesmo que eu tenho Que são basicamente Esse bonequinho aqui Só que né Feito de plástico Transparente pra poder brilhar E com uma plataforma aí embaixo Eu achei bem interessante É... Eu ainda não sei exatamente o preço Porém uma amiga minha Que comprou Falou que pagou 56 em cada um Então isso é um pouquinho preocupante Porque tá caro Porém se a gente for considerar Também os brinquedos Desses daqui que estão no mercado Que na época Eu acho que esse daqui Eu devo ter pagado menos Porque tá em promoção Mas os outros que eu tenho Eu paguei em média 40 né Então tipo Considerando que esse daqui tá 40 reais E o outro tá 56 Brilha no escuro E ainda vem com ovo de páscoa Tá no preço até que aceitável Então se você é fã da franquia Cara eu recomendo você comprar aí Os ovos de páscoa Porque eles tão bem legais Bem feitos E por mais que esteja caro Ainda tá barato Querendo ou não Considerando o mercado atual aí De brinquedos Da franquia Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Então se você não é inscrito Você gosta de como tem essa dragão E outros desenhos Séries e outras franqueiras aí Que você deve gostar Se inscreve no canal Porque aqui sempre vai ter um conteúdo Que você vai curtir demais Isso eu te garanto Em breve nesse mês Como eu falei Já vai ter também O vídeo da feira de brinquedos Da Brin Que eu vou estar lá Eu vou filmar tudo o que eu puder Para vocês Porque eu provavelmente vou em mais de um dia Então vou poder filmar bastante É isso Tchau Tchau